Caguei o pau Em cima da montanha eu acabei mandando anti-tank e morreu Descutei, o tiro que me deu de tank passou na minha cabeça aqui O tank tá na base do meio aqui em cima Achei Ó, e eu tô vendo que a minha correndo bem ali Deve ser o Leandro Matei o tank Só que eu vou fazer O Nicolas peguei na faquinha aqui, aí eu vi ele passando Não, faz isso não Eu vou cair aí embaixo Foi, mano O cara não sabe se cuida do tank ou se cuida dos caras que tá de snipe Pior que foi isso mesmo Eita, de cá de baixo alcancei o cabelo aí em cima Caminhamento cadê o devinho do carrinho Acelera essa lata velha aí Sobe? Ah, não tem um, não tem uma força assim Não tem um, não tem uma força assim Que de dar mais Olha só Aqui ó, aqui ó Nem aqui não Ai que porra Tava tão legal lá Você vai fazer o que aqui? Pronto, morre logo Não tem uma força assim Aham, matei Aí ó, King Já subi fazendo a varredura Mata não Mata não Tem gente aí? Matei primeiro Tem gente lá embaixo Olha, olha, inimigo Ah não, é o King O King, onde tá, mano? Aí matei Como você foi aí com o tanque voador? Não Já chegou o disco voador Nada de Deus não, cara Vou subir Caralho, qual o nome do cara? Cleiton Angolano? Você já tá aqui embaixo comigo, cara? Cleiton Angolano? O cara toma a bandeira tudo mesmo Legal que dá pra pegar aqui Toma, faquinha Agora o Nidro pelo ouvido Nossa, Leandro Leandro, você ia me matar na faquinha Bem na hora que eu abri aqui Pra criar squad, mano É, vai pra ter matado, né? Sacana Saiu fumaça, velho Mentira da porra Bandeira neutra Deve ter Crymori aqui Eu vou baixar a blindagem desse tanque Na moral Eu podia ter pegado na faca, né? O maior erro do sniper Não ponho a Crymori Cenas engraçadas, BF2 Ah, morri Só foi eu falar que não tinha cremori Foi os dois Eu achei que o sniper era burro, mas eu Morri O louco, não foi eu não Roubar meia kill Nossa Eu não posso te reviver Porque você é meu amigo Revive ali, ó Eu não, deixei ele morto aí Ah, roubou minha kill Ah, pensei que ia me esquecer Não, vi primeiro lá Vou até reviver aqui pra se matar Pode fumar Eu vou tentar reviver o Dertz E quem derrubar o L Ganhar um bônus Eu botei isso uma vez Aí Dertz, ainda bem que tem eu na squad Se fosse o King Você tava morto ainda Ó lá, ó Do outro lado Que susto, mano Tá me trocando Aí, ó Viu o que você fez? Morreu todo mundo Morreu todo mundo Ainda consegui levar um lá do outro lado Eu te reviveram você Nossa, matei O cara é muito bom Eu sou o melhor do mundo Eu, Neyminha Que ele ia ser Eu sou o melhor Os caras te reviveram aí Ó lá, ó Na bandeira Me reviveram Na bandeira, ó JB Ó, Leandro Me acertou um tiro Eu devo ter acertado um nele Nossa, Leandro Toma essa na cabeça Ele errou o tiro de você Acertou eu O mais bonito ele deixa Não deu tempo Suporte De médico Suporte Tem um cara lá na bandeira neutra A partir da munição Uma baladura Não, você pode Espotar ele Gosto ali Ficou bugado É Foi tipo tendo Se olha pro guindache Tem cinco níveis lá em cima Um do lado do outro É Eu acho que se o cara atirar aqui Ele acerta no outro Sem querer Ele errou o tiro Ele matou um Nossa Se eu pego isso aí Você morreu? Não Foi snipe Morreu Amigo Dá pra subir mais Se o tanque dá uma aqui Já era Sobe mais É verdade Ele vai perder o parâmetro Tô na ponta do guindaste agora Terminou O tanque Deixa eu ficar de squad líder aí Que eu vou marcar ele Lascou Porque agora ele me vira Tá, peraí Deixa eu matar o Leandro O derts Cria squad Cria squad Nossa, esse time O meu foi bonito, hein É de shot, mano Conseguiu pegar ele? É, o primeiro time na cabeça Lá no meio das casas Acertei? E eu ativei certinho no JB Na cabeça, certinho Matei o Samuel Eu quero saber onde tá o JB É, tão atirando em mim aqui Tem gente aqui embaixo na bandeira, esse terminador Tá Parado Tô vendo mesmo, ó na cabeça, ó Na cabeça Agora o problema é eu subir aí Ó, eu tô alternando Entre o kit de médico e de snipe Tô jogando uns kits aqui em cima Nossa Eita Nossa, mas tô massacrando os caras aqui Vou tentar reviver o Vini Não vai dar tempo Vou dar vida pra ele Pior que esse tanque aí Tá fazendo a festa Batei máfia ali Tá, tá, tá Tô vendo a festa Obrigado.